Chama na pressão, César Oliveira Boteco das amigas, tamo com tudo viu? Vem, prepara o copo de cachaça, neguinho E você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Eu não quero atrapalhar Só me esconde e deixa eu terminar Saudade tem nome, sou eu O meu coração ainda é teu Se tu ainda não perceber E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Voltar comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E judia o coração E vem com o boteco das amigas E saudade tem nome, sou eu O meu coração ainda é teu Se tu ainda não perceber E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê E volta comigo, bebê E tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê